Música Muita gente costuma me perguntar, de onde você é? E eu respondo imediatamente, eu sou daqui mesmo de Terezina. Porque apesar de não ter nascido aqui, Terezina me acolheu também, me acolheu assim como uma mãe. Aqui eu cresci e me tornei quem eu sou hoje. Aqui eu tenho meus amigos e também estou construindo a minha família. Por isso, eu digo e repito, eu sou Sayuri Sato, Terezinense de coração. Eu sou Glenn Trabor e eu sou canadense. Moro aqui por três anos e meio. Trabalho aqui na Antena 10, fazendo desenhos e eu gosto daqui. Eu fiz família nova e só gosto de calor, mas tudo é bom. Parabéns, Terezina, você fez 163 anos. Estamos de volta aqui com o líder Piauí. E aqui, se você está nos assistindo, eu estou ao lado do prefeito Firmino Filho, conversando um pouco sobre a trajetória de sucesso que ele teve e tem hoje como líder. Fiz uma pergunta para o senhor prefeito, sobre a sua liderança já naquela época com os seus amigos. Já existia esse líder que tem hoje dirigindo a nossa cidade? Eu tenho uma lembrança da infância muito vaga e eu não me recordo na infância assumindo o papel de liderança. Na realidade, me lembro junto com muitos amigos. Agora, a partir do ensino fundamental, eu acredito que nós tivemos algumas atitudes que nós podemos chamar de atitudes de um proto-líder, de um embrião de líder. Você lembra de fato? Por exemplo, no colégio de Ocesano, nós tínhamos a quadra que era ocupada pelo pessoal do ginásio. Eu era ainda do primário. Enfim, e nós liberamos um... Só os maiores tinham acesso e jogavam na quadra. Nós fizemos uma movimentação junto lá do Antoinha para garantir que o quarto ano pudesse também, pelo menos uma vez na semana, jogar, botar o time na quadra. E o pior de tudo é que eu fui jogar, mas como sempre fui um péssimo jogador, rapidamente perdi a vaga. Mas, enfim... O fato é que conseguiu, conquistou o direito de estar lá na quadra. Durante algumas ocasiões, nós tivemos eleições para presidente de Grêmio. Eu fui candidato a presidente de Grêmio na sétima, oitava série, enfrentando o pessoal do científico também. Ganhou? Perdemos. Eu perdi a eleição do Grêmio, do Avelado, do Diocesano, para o Jesus, que foi deputado federal pelo PT na legislatura passada. Jesus Rodrigues. Eu fui presidente de... Representante de turma, acredito eu. E, enfim, algumas... Eu acho que na primeira infância, não. Mas, na medida que nós íamos chegando perto da adolescência, eu acho que despontou alguma vontade de participar das movimentações. Eu gostava muito de política, de ler sobre política e ler sobre economia. Na época, no final da década de 70, eu gostava muito de ouvir MPB, Fagner, Belchior, Chico Buarque, Caetano, Betânia. E tinha toda uma coisa, um movimento contra a ditadura, pela democracia. E isso influenciou muito a minha trajetória. Fui para Recife, e a cidade de Recife é uma cidade também muito politizada. E, no movimento estudantil, eu militei durante todo o período universitário. Logo em seguida, Recife, o senhor voltou para Terezina. Depois de me formar em Recife, eu fui passar algum tempo fazendo pró-graduação. Fiz durante... Nos Estados Unidos. Isso, foi de 85, 89, passei 4 anos lá. Eu fiz o mestrado e também entrei no programa de doutorado. Mas, infelizmente, não concluí minha tese de doutorado. Exatamente por isso que eu não sou doutor. E retornei para cá. Tinha acabado de passar no curso na Universidade Federal com professor de educação exclusiva. Foi um momento muito ruim no Brasil, o governo Collor. Quando eu passei no concurso para a Universidade Federal, houve festa, porque na época era um super emprego, né? Era como se passasse hoje para o procurador-geral da República, coisa do tipo. Infelizmente, na época do Collor, o serviço público foi completamente sucateado. A inflação também corroeu parte do salário. E a Universidade deixou de ser não apenas um emprego atrativo, mas também perdeu muito do seu clima. É exatamente por isso que eu parti para fazer o concurso do Tribunal de Contas da União, que fiz em 82. Fiz também, iniciei, na época eu fiz vários concursos, né? Concurso para o assessor parlamentar do Senado, concurso aqui para o TCE, para conselho e substituto aqui do TCE. Enfim, fui muito bem sucedido nessa minha empreitada de concurseiro. Mas preferi ficar no TCE, mesmo porque tinha uma sessão do TCE aqui na cidade de Terezinha. Eu retornei para Terezinha. Sempre tinha uma paixão, assim, muito grande pela minha terra, né? Tive muito tempo fora, estudando fora, e sempre tinha muitas oportunidades de ficar distante, né? Convites para trabalhar fora, convites para continuar a carreira acadêmica fora. Mas sempre tive aquela coisa de voltar para casa, de voltar para a minha terra, família, amigos, as referências que você constrói ao longo da sua vida. É uma coisa muito presente na minha vida. E o espírito público? Nasceu onde? Eu sempre, desde a adolescência, desenvolvi um interesse muito grande em política. Às vezes pensava em participar, às vezes não pensava, mas, enfim, em movimento estudantil, estava sempre por perto discutindo as questões do Brasil. Na época, nós vivíamos a ditadura, existia o debate político, as eleições. Participei das eleições de 82 lá em Pernambuco. O Marcos Freira é candidato pelo PMDB contra, acho que era o Roberto Magalhães na época. Participou ajudando. Participei ativamente junto com o pessoal do PMDB Jovem, fazendo panfletagem, fazendo pente fino, e nas cidades, não apenas na região metropolitana de Recife, mas também na zona da mata. E, para mim, foi uma descoberta. Fiquei apaixonado por campanha, pelos debates, pelas propostas, pelas discussões e pela mecânica também. Nós tivemos também, no momento estudantil, um conjunto de intervenções na vida social. E a mais bonita foi na época da Diretas de Ás. Diretas de Ás foi um processo interessante, uma mobilização muito grande. Aconteceu em todas as grandes cidades médios e grandes do Brasil. Foi uma coisa muito bonita e marcou muito. Depois teve a eleição do Tancredo no Colégio Eleitoral. Enfim, foi um período muito rico, muito bonito na história do Brasil. A luta pela democracia, a anistia, que logo foi o processo anterior, mas também foi bem sucedida. Enfim, e quando, pouco depois da posse do Sarney, o Tancredo morreu no dia 21 de abril de 1985, depois da posse do Sarney, eu já não estava mais, porque eu viajei em junho de 1985 para os Estados Unidos. Eu passei muito tempo fora. E, para mim, foi uma experiência rica, porque conheci uma outra realidade, uma outra cultura, um outro... Completamente diferente, basicamente. muito diferente e isso serviu muito para que a gente pudesse refletir muito sobre a nossa realidade do Brasil. Os americanos têm um país muito pujante do ponto de vista econômico, um país muito inovador, um país bem estruturado. Isso chama muita atenção. Para mim, foi uma experiência muito rica e marcou muito também a minha formação pessoal. Retornamos para o Brasil. Retornamos porque, quando eu fui para lá, já estava casado. E nós, eu e o Luci, retornamos em 89 para assumir o emprego da universidade. Existe ainda a possibilidade de retornar para defender o doutorado, mas uma série de questões pessoais me possibilitaram de voltar para defender essa tese. Então, eu tenho esse capítulo em aberto na minha vida, entendeu? Ainda está faltando isso. Tem um amigo meu, da mesma época, sou meu contemporâneo, que hoje está no Banco Mundial, vai se aposentar agora no Banco Mundial. Ele diz, olha, você tem que acabar esse negócio de eleição para voltar lá para defender a sua tese. O pessoal está lhe esperando lá. Eu falo, vamos esperar aqui uma derrota aqui numa eleição. A gente vai lá defender essa tese. Você precisa há algum tempo, há um ano. É um sonho, prefeito, a ser realizado? Não, não é. É apenas uma página, um capítulo em aberto. Precisa ser preenchido. E eu tenho que também me preocupar, eu sempre digo, com 60 anos de idade, vou ter uma outra carreira. Tenho que me preparar para ter uma outra carreira. Um outro projeto de vida. Por quê? Porque hoje a gente vive cada vez mais. E a dinâmica da vida nos impõe mudanças. Sem dúvida. E especialmente em uma área tão de risco como é a área política. Então, quando chega a 60 anos, meu projeto é buscar uma outra alternativa, completar o projeto passado. Quer dizer, minha vida, eu me planejei como universitário, na minha época de juventude. Para ser um pesquisador. Para ser pesquisador. Então, meu desejo é, a partir dos 60, me dedicar à academia. Voltar para a academia. Eu sou professor da Universidade 20 horas, mas passei no concurso com dedicação exclusiva. Portanto, aos 60 anos, posso retornar a ser professor de dedicação exclusiva. Ou aqui, ou buscar uma outra alternativa. Eu gosto muito de estudar. Eu me sinto muito bem em sala de aula. Ou aprendendo, sentado, com papel, com a caneta, rabiscando, fazendo anotações. Ou com o professor. Eu desenvolvi um prazer muito grande em dar aula. Quem sofre muito... Quem sofria muito eram os meus alunos lá do Departamento de Economia. Porque quando eu começo a dar aula, eu só paro quando alguém... Professor, está na hora de... Olha, vamos perder o ônibus, porque ele já está tarde demais e tal. Enfim, é um prazer. O tempo voa quando... Ou melhor, o tempo parece não andar. Parece parar quando eu estou falando. Você está falando, partilhando conhecimento. E, de certa forma, essa experiência de professor ajuda muito na vida pública. Por quê? Porque você desenvolve, na sala de aula, toda a metodologia para comunicar, para passar a mensagem central, para buscar construir um argumento. E essa coisa didática, você termina usando muito na vida pública. Uma estratégia que, para a gente, ficou muito evidente e talvez possa estar conseguindo mostrar para o nosso telespectador o motivo pelo qual, hoje, o senhor é um grande líder aqui da capital é essa sua vontade de buscar conhecimento, de se tornar um aprendiz, de se colocar na posição de aprendiz. Eu não me considero líder, nunca me considerei. Me considero uma pessoa que faz o que gosta, uma pessoa que gosta de ser solidário. Eu gosto de povo, eu gosto de gente, eu gosto das pessoas, eu gosto de sentir o carinho das pessoas. Enfim, eu faço tudo para... para superar as minhas limitações. Não tem um pouco de política aí no que o senhor está falando? Não, não. Quem me conhece desde a infância sabe que eu sou um cara extremamente tímido. Não existe, ao longo da minha vida, um perfil extrovertido do Firmino. Mas foi a vida pública que me levou a superar essa diversidade. E o que me levou a superar isso? Um sentimento de que era possível superar isto, e eu meti um sentimento de inferioridade. quer dizer, será que eu não posso falar em público? Será que eu sou tão tímido assim, não tenho coragem de falar em público? Então vamos superar isso, vamos organizar isso. É o autoconhecimento, reconhecer... Isso, tem que partir para cima para buscar fazer a diferença. Para poder fazer a diferença. Eu acho que em relação à liderança, acho que a mesma coisa funciona. Eu não me considero um líder. Mas busca... aquelas coisas que a gente acredita, né? Tá bom, prefeito. Foi um prazer estar aí o senhor aqui nesse programa especial de 163 anos de Teresina. E o que o senhor diria para a nossa população que nos assiste nesse dia tão especial para a nossa capital para a gente encerrar aí o nosso programa? É um momento importante na vida das pessoas, da mesma forma que é um momento importante na vida de uma cidade. Seu aniversário. Então nós temos que celebrar a nossa caminhada, né? Aquela cidade que nossos antepassados, que nós estamos construindo. Nossos antepassados construíram com muita dedicação, com muita raça, muito suor, muita luta e que nós estamos também construindo. Então essa cidade com todos os seus problemas, todas as suas mazelas, também com todas as suas conquistas e com suas qualidades, é a nossa cidade. Que tem a nossa cara, que tem o nosso jeito e do qual nós nos orgulhamos. Então somente tendo o orgulho da nossa cidade, dessa nossa caminhada, que nós vamos ter a energia e a força necessárias para continuar a avançar na busca de uma cidade melhor para todos. Teresina é uma cidade em construção, cada um de nós com sua história, cada um de nós com sua luta, ajuda a tecer toda essa teia, que é a nossa querida cidade. Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos continuar a enfrentar os desafios e transformar e mudar a nossa cidade. Então, parabenizar, todo aniversário é momento de celebrar, olhar para o passado, ter orgulho dessa nossa cidade e dizer que o futuro vai ser melhor. Nós temos que manter essa fé, esperança naquilo que virá, naquela Teresina, no nosso futuro, não apenas para a nossa geração, como também para as gerações futuras. Futuras. Para encerrar, eu quero me dar um presente aqui, prefeito, um livro a qual eu sou um dos coautores, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. O senhor, como um estudioso, como um amante da boa informação, acredito que aqui tenha algumas estratégias interessantes que vai me beneficiar um pouco. Muito obrigado. Tá bom? Com muita humildade, eu passo então esse livro. Opa, muito obrigado. Para ser o seu livro de cabeceira, talvez. Vamos ler com muito carinho, com certeza. Um abraço, prefeito. Obrigado. E você que está aí nos assistindo, obrigado pela sua companhia, por você nos acompanhar aqui durante esse domingo. Continue curtindo aí o aniversário de Teresina e nos acompanhe pelas redes sociais. Estamos aí na nossa fanpage, Líder Piauí Oficial, onde você acompanha todos os nossos passos aqui do programa Líder Piauí. Um abraço, até o próximo programa no domingo que vem. Tchau. E aí 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 E aí